A gente vai lá pra fazer, hein? A gente queria avisar que quem não conhece é a River Raid. Quem já conhece, por favor, visite www.myspace.com.br River Raid. É igual aquele joguinho do atalho, esse mesmo, é River Raid. A gente vai lá pra fazer, hein? É igual, eu sei, na época, vem lá pra fazer o resto. É igual a segunda joguinho do atalho. Vizinho do atalho. É igual a primeira joguinho do atalho. E touchá, é igual. Singuém vai lá pra fazer o outro lugar. É igual a segunda joguinho do atalho. É igual a segunda joguinho do atalho. Música 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 Música